Oi meu povo, tudo bom com vocês? Espero que sim. Eu tô bem, graças a Deus, começando mais um vídeo pra vocês aqui pro canal. E não, não é um vídeo de looks da semana, como vocês já sabem, é um vlog. Só que eu estou começando na frente do espelho, porque eu já começo assim, no horário de meio dia e meio. Ou seja, já fiz muitas coisas hoje. Acordei seis horas da manhã, por isso que eu tô com essa cara acabada, já uma maquiagem derretendo. Mas, eu só lembrei de começar o vlog agora. E também, na parte da manhã, é uma correria, minha amiga. Sabe aquela história de, ah, daqui a pouco eu começo, daqui a pouco eu gravo, daqui a pouco eu gravo e não gravo nunca? Foi o que aconteceu comigo hoje, vocês já sabem, né? O meu rolê na parte da manhã, eu tenho que levar o Rafa pra escola, voltar, limpar a casa, editar vídeo. E aí, depois já saiu onze horas de novo pra ir levar o almoço dele e eu preciso esquentar ou fazer o almoço, né? Então, é muito corrido na parte da manhã e eu acabo não compartilhando com vocês. Porque se eu for gravar, eu me perco na minha rotina, nas minhas atividades. Então, pra não atrapalhar, eu acabo deixando ir pra gravar pra vocês na parte da tarde, que é o meu horário preferido do dia. Até mesmo estou de melhor humor, tá? Então, começando mais um vlog pra vocês. Bora rodar a vinheta e vem comigo conferir mais algumas horas da minha vida. É o seguinte, eu já tô aqui na frente do espelho porque eu acabei de gravar o look da semana e foi onde eu lembrei de registrar pra vocês também aqui no vlog o lookinho do dia. Eu sempre gravo looks da semana pra vocês, todas as segundas-feiras, 18 horas aqui no canal. Então, pra você que gosta de conferir os meus looks, pegar inspirações, ter essas dicas, é só conferir esse vídeo, gente. Todas as segundas-feiras, 18 horas, é um vídeo prático, direto, tem várias inspirações de looks, principalmente pro dia-a-dia. Pra você que tem uma rotina mais básica, normalzinha, assim como eu, eu deixo lá minhas inspirações de looks. Esse daqui é um doce. Tô usando essa camiseta que eu tava até falando que ela é maravilhosa, de algodão peruano da C&A. Cintinho da Renner que eu estava reclamando porque eu tenho três cintos da Renner. Porém, esse daqui é o único que veste bem porque ele termina no lugar certo, os outros vêm até aqui atrás e aí fica soltando, fica aquela coisa horrorosa. E esse daqui eu comprei no tamanho certo, entendeu? Só que ele é mais largo, eu queria um fininho. Aí eu já tô pensando em gastar, em comprar mais cintos. Vou ver lá no shopping porque, sim, amanhã é dia de produção de conteúdo. Então, hoje é sexta-feira, eu estou indo fazer as unhas dos pés, daqui a pouco, mas antes eu ainda vou sentar ali no computador pra editar vídeo. Porque eu fui levar o almoço do Rafa e agora é a hora de almoçar. Almoçar, mas eu não almoço. Então, o que eu vou fazer? Editar vídeo. E aí depois eu vou ir fazer as unhas. Aí eu coloquei esse look pra isso, mas o look a princípio era pra levar o almoço do Rafa, por isso que eu estou de sapatilha, tá? Vou tirar, vou colocar uma flat depois. Calça da Zara, super confortável. E minha casca de bala, minha bolsinha do dia a dia da Zara também. O look ficou assim. Eu tô com o relógio da Cássio. Ele é muito bonito, muito bom. Só que ele tá velhinho demais, tá todo riscado, a cor dele também tá ficando estranha. E além do mais, ele tá começando a falhar a hora, entendeu? Por mais que eu troque a pilha, ele continua falhando a hora. Tudo tem uma vida útil, né, gente? Esse daqui eu acho que tem pra base de uns oito anos. Então, realmente, eu tô precisando trocar. Então, eu tô pensando em comprar outro. Não sei se eu vou comprar da Cássio. Acho que eu vou comprar da San Germán, né? Que eu tenho cupom de desconto. Deixo na descrição pra vocês. Se você quer comprar um relógio legal, nós temos o cupom de desconto da San Germán. Mas, isso é uma questão pro próximo vlog, pro futuro aí, quando eu for comprar. Atualmente, eu não posso gastar. Mas, acabou de chegar uma caixinha da Zara por aqui. Eu vou compartilhar com vocês daqui a pouco ou mais tarde o que chegou. Porque tem uma peça maravilhosa que eu vou usar amanhã no look de amanhã, inclusive. Que eu também vou compartilhar com vocês. Hoje eu tô muito faladeira. Já comecei no vlog assim. Mas, é que amanhã a gente tem produção de conteúdo. Vou no shopping gravar provador pra vocês, tá? E aí, vou continuar nesse vlog. Então, agora, deixa eu sentar ali pra editar um pouquinho de vídeo. Vou tomar alguma coisa que eu tô morrendo de sede. E depois, vou fazer as unhas junto com vocês. Eu sou uma péssima blogueira. Eu fui fazer as unhas e não gravei pra vocês. Já tô vindo aqui no mercado. Eu vim comprar alguma coisa pra comer. Porque eu tô morrendo de fome. Olha, pintei a unha de vermelho. E aí, como demorou um pouquinho, que eu falo demais, né? É mais uma terapia. Eu vim aqui no mercado pra ver se eu encontro uma marmitinha ou algo gostoso pra comer. Eu vim fazer no mercado. Comprar brócolis. Não, eu vim comprar pão. Só que eu perdi o foco. E aí, eu comprei brócolis e couve-flor. Vocês sabem como é que eu sou, né? Eu vou comprar pão aqui agora. Acabei de chegar em casa. Gente, eu tô muito avoada, muito preguiçosa, na verdade. Eu esqueci de gravar pra vocês. Eu fiquei conversando, batendo bastante papo com a minha manicure. E pintei a unha de vermelho. Não compartilhei com vocês nesse momento. Pintei o pé também, mas foi... A gente fez os pés também, mas a unha do pé, tipo, é básico. Enfim, né? Preparada para amanhã, que amanhã irei fazer produção de conteúdo pra vocês. E amanhã vai rolar bastante coisa por aqui. Mas, de lá, passei no mercado porque eu tava morrendo de fome. Vocês não estão entendendo. Eu tava com uma fome. Eu não almocei, não comi nada. E aí, eu sempre passei no mercado pra comprar uma coisinha pra bruliscar. E aí, eu me perco. Comprei um monte de coisa aleatória, mas já guardei metade. Vou mostrar pra vocês só o que eu comprei pra comer agora. Eu comprei rabada. Não me perguntei por quê. Eu só sei que eu vi, deu vontade e eu comprei. Quando eu vou no mercado, principalmente com fome, eu faço umas cagadinhas, entendeu? Eu compro umas coisas totalmente aleatórias. Eu fui atrás de comprar alguma coisa pra comer. E aí, eu queria comer um bolo, um doce, alguma coisa. Encontrei esse pãozinho que eu já comi antes. Ele é uma delícia. Só que o que eu comi não tinha goiabada. Então, no caso, eu comprei esse daqui que vem seis unidades. Só pra matar a minha vontade de comer pão doce. E foi baratinho, ó. Cinco reais. Mas, isso aqui que é bem mais aleatório. Eu comprei outras coisinhas que eu já guardei. Inclusive, um couve-flor que eu quero fazer gratinado na janta. Mas, eu comprei isso aqui, gente. Isso aqui é uma rabada. Eu amo rabada. Eu sou apaixonada por rabada. Só que dá trabalho pra fazer. Então, eu comprei pronto. Vamos ver se tá molinha, gostosa. Eu vou esquentar um restinho de arroz que tem ali e vou comer com ela. E aí, eu aproveitei e peguei esse, não sei por quê, nhoque. Deu vontade de comer um nhoque. Peguei, vou esquentar esses dois pra eu comer agora que eu tô morrendo de fome. E de sobremesa, eu vou comer um pãozinho desse. Ah, mas cadê a sua dieta? Cadê a sua... Não, tá rolando. Não tá rolando. Estou focando no jejum intermitente que me ajuda a perder mais peso. Então, eu fiquei sem comer até agora, ó. Só pra vocês verem. Cinco e cinco da tarde. Da tarde pra caramba. Sem comer. E agora, essa é a minha primeira refeição. O jejum intermitente tá top. Eu tô conseguindo manter. Agora, dieta de quando vai comer, comer uma coisa muito saudável, eu não consigo, gente. Eu quero isso aqui. Eu quero sustância, entendeu? Cá estou, editando vídeo. Editando vlog pra vocês, entendeu? Porque aquela hora que eu saí antes de fazer as unhas, não deu tempo nem fazer metade da edição. É um vlog de uma hora e cinquenta minutos que eu não sei o que eu gravei. Eu vou ter que diminuir pra, no mínimo, uma hora. E eu só editei vinte minutos, tá? Então, eu vou ficar aqui por um bom tempinho. Pessoal, cá estou eu, no meu closet. É o seguinte, eu tava editando vídeo até agora, minhas unhas ficaram assim, não sei se eu falei das unhas. Eu só sei que eu tô com uma preguiça. Um mal estar no corpo, sabe? Um corpo cansado, assim, doida pra tomar um banho e dormir. Pra poder revigorar, criar forças pra trabalhar amanhã. Era isso que eu queria fazer, mas infelizmente não posso. Eu ainda tenho louça pra lavar. Tem que tomar banho, lavar o cabelo, pra amanhã, quando eu acordar, tá com o cabelo limpinho. Então, ainda tem muita coisa pra fazer. E até agora, juro pra vocês, eu tava editando um vídeo. Um vídeo difícil, menina. Pensa num vídeo difícil. Aí, a minha mãe, como eu falei, não sei se eu falei, mas tô falando, ela fez coxinha de massa de mandioca. Eu pedi pra ela fazer um pouco de massa a mais pra eu fazer as minhas, porque eu gosto do meu recheio de carne moída. E agora eu tô com a preguiça de fazer essa carne moída, menina. E a massa tá lá, e eu tenho que usar. Bom, queria falar com vocês isso e também dizer que chegou aqui. Acabou de chegar, na verdade, chegou mais cedo. É Mindset. Mindset da C&A. Eu peguei duas peças da Mindset. Eu gosto de comprar Mindset pelo site pra compartilhar com vocês. Já que na loja física aqui na minha cidade não vem Mindset. Eu acho uma tristeza isso aí, hein. E eu comprei duas peças. Duas peças de roupa, mas alfaiataria. Eu acho que a Mindset é uma das melhores marcas da C&A. E ela tem uma baita estrutura. Então, é legal pra compartilhar com vocês também, porque é uma qualidade excelente. E o preço também é top. Tem uma calça, gente, que eu comprei já faz um tempo. Aliás, no último vídeo de compreensão da C&A, eu mostrei pra vocês. Ela vem com cinto e muitos de vocês pediram o link dessa calça. E eu passei pra várias, mas eu tinha deixado no vídeo já de compreensão. Enfim, eu resolvi pegar outra. Eu acho que eu comentei pra vocês que eu ia pegar outra. Porque eu achei que ela lá um pouco certinho demais. Eu pensei que qualquer coisa que eu comer aqui, que eu der uma engordada, já vai ficar justa demais. Ela vestiu bem, serviu bem, tanto que eu já usei umas três vezes. Eu amo ela e minha favorita. Mas eu pensei, já que eu gosto tanto e finalmente encontrei a calça que eu tanto queria, eu acho que eu vou comprar uma tamanho maior, né? Já que aquela lá, 42, da Mindset. Isso até estranhei, porque normalmente Mindset veste a mais. Pensei, já que ela tá ficando um pouco justa, eu vou comprar uma maior. E aí eu peguei a 44, é essa calça aqui, ó. Ela vem com esse cinto que eu não gosto muito. Mas é uma calça que veste muito bem, muito bem. Ela é uma calça reta, tem um caimento perfeito, preta. Tem aqui, ó, bolsinho, tem prega, tem uma única prega. E atrás ela tem um bolsinho fake, assim. E ela da Mindset, porque tá com a 44. E assim, ela é maravilhosa, maravilhosa. Só que, gente, eu não sei por qual razão, motivo, substância. A 42 foi justa, a 44 ficou muito larga. Eu não gostei, ficou, tipo, parecia um sacão, assim, na frente. Então, eu tô mostrando pra vocês agora, porque eu vou levar pra trocar amanhã no shopping, quando a gente for lá. Ela chegou hoje, graças a Deus, então vai ser top pra eu poder trocar. Inclusive, amanhã, quando eu tiver gravando pro provador, já vou tá gravando e escolhendo algumas peças pra eu trazer. Porque, além dela, tem outra calça, que eu vou mostrar pra vocês no vídeo de comprinhas. É, porque essa outra calça eu provei, mas essa daqui eu também provei. Ah, enfim, eu vou levar pra trocar. Depois eu mostro pra vocês em algum momento da vida. Tomara que eu encontre ela no tamanho maior, porque a outra eu amei demais e eu quero no tamanho maior, ficou justa. Já essa camisa aqui, ó, que é da Mindset também, eu tô de olho nela já faz um tempo. Ela é uma camisa de tricolina, um algodão muito bom. E ela é uma camisa cropped, ela tem um lastex na barra, tá vendo? Deixa ela mais justinha pra você vestir, principalmente com calça de cosal. Pra sacar, isso aqui, na minha teoria, ia funcionar super. Só que só tem um detalhe, isso aqui, ele é justo, então ele fica subindo. Aí aqui em cima fica empacossado, aqui assim, sabe? É uma ideia boa, porque a maior parte das camisas brancas, a ideia é realmente essa, ficar mais empacossadinha, mais cheinha, né? Mas o meu tipo de corpo não funciona, porque eu já sou mais cheinha aqui em cima, então não rolou. Além disso, eu acho que ela tá um tamanho grande. Ela é a M da Mindset. Eu achei que ela ficou grande em mim. Eu acho que a 40 ia ficar melhor, ou a melhor. A P ia ficar melhor, isso aqui é a M, nossa. E eu não consigo comprar a MP. Olha, ela tem a manguinha assim, punho, os botõezinhos da mesma cor. E o que eu mais amei é a qualidade. Pensa na qualidade disso aqui. É um algodão bom, estruturado, sabe? Branco, um branco nada transparente. Olha aqui. Tem bolsa aqui e bolsa aqui. E o cropped, ele abre até fora a fora. Eu acho, o que eu vou fazer? Eu vou devolver essa daqui e vou pegar uma camisa normal, que não tem esse lastex na barra. Porque isso aqui me incomodou na hora, tipo assim, por exemplo, eu provei com o short side, que é o que eu quero usar. E o short side não fica tão justo pra ficar segurando a camisa. E ela fica subindo assim, sabe? Esse elástico. Então, isso aí eu não gostei muito. Tem outra coisa que eu comprei, né? Na Zara, que eu fiquei de mostrar pra vocês. Chegou uma caixinha da Zara aqui, que eu vou usar amanhã. Então, deixa eu já mostrar o que foi que chegou. Eu sei que vocês amam spoiler de comprinhas. Eu não ia dar esse spoiler aqui, porque essas daqui, eu queria compartilhar com vocês só no vídeo de comprinhas mesmo, pra não ficar tão repetitivo. Mas acontece que essa daqui eu já vou usar amanhã, e provavelmente eu vou mostrar no look da semana. Então, não compensa ficar guardando. Mas são duas peças, eu só vou mostrar uma, tá? Que é essa daqui, ó. Tcharam! Uma bolsa. Essa bolsa tá no meu carrinho desde o dia que ela entrou no site da Zara. Por quê? Porque eu vi ela na gringa, e eu me apaixonei. Eu vi umas meninas na gringa usando, eu falei, nossa, quando chegar aqui eu vou comprar. Chegou, menina. Eu comprei, não comprei, porque eu tava sem um money, não podia gastar. Aí eu fui deixando, fui deixando. Aí eu comecei a ver um monte de gente daqui do Brasil já usando também. Falei, ih, ela vai esgotar muito rápido. E foi dito e feito, gente. Ela começou a esgotar. Só que eu já tinha colocado no meu carrinho. Aí quando eu entrei no site, tinha esgotado. Não havia nem sinal dela mais. Porém, a que eu tinha colocado no meu carrinho se mantinha lá. Por isso que eu gosto de fazer a minha listinha no carrinho direto da loja. E aí, gente, olha aqui. Ela tem na versão bordô e na versão marrom. Esse marrom mais quente. Mais quente não, mais escuro. Tipo um café, um chocolate, não sei. Ela tem essas duas alças duplas aqui e tem essas outras duas aqui também. É menorzinha, não sei pra quê. Porque eu acho que só uma bastava. Mas é um charminho a mais, né? Eu comprei essa bolsa. Vamos lá. Primeiro, eu queria uma bolsa dessa cor. Segundo, a verdade é que toda vez que eu vou ao shopping, eu levo a minha bolsa normal. Uma bolsa pequena. E aí, gente, eu levo meu tripé numa sacola extra. Ou numa sacola, ou numa bolsinha, ou outra bolsinha. Enfim, ando com uma bolsa aqui e outra aqui. E não tem necessidade disso. É ridículo. Pra falar a verdade, eu me sinto ridícula. O lado bom é que quando eu não estou usando tripé, eu deixo com meu marido e eu vou só com a minha bolsinha de mão mesmo. Mas a maior parte do tempo eu fico com aquele tripé na mão. Então, eu queria uma bolsa maior que houvesse meu tripé. E aí, eu queria aproveitar, já que eu já queria uma bolsa nova também nessa cor. Eu encaixei os dois, o útil e o agradável. O modelo que eu gostei, a cor que eu gostei e o tamanho. Tá vendo? Da Zara. Ela tem um saquinho aqui, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ela é uma bolsa shopper, né? Que fala. Ela tem um saquinho aqui, ó. Tá vendo? E eu achei legal que esse saquinho, ele vem preso aqui dentro. Ele não fica solto. Então, não fica entrando pra dentro. Aí, eu acho que vai caber o meu tripé aqui. E amanhã nós vamos saber, porque eu vou usar ela amanhã já. E aqui dentro eu posso colocar os meus... Deixa eu arrumar aqui, pra ver se vai funcionar. Aqui dentro, ó. Eu tenho o meu estojinho de necessaire. Eu carrego as minhas coisas pra retocar a maquiagem. Deixa eu ver se tá tudo certo aqui. Já tá tudo certo. Então, eu pego esse estojinho que eu comprei na Renner. Já tem um kit de pincel aqui dentro, ó. Que esse estojo, ele vê exatamente assim. O estojo com o kit de pincel Rose Gold. Perfeito. Perfeito, perfeito. Um dia... Desses eu gravo um vídeo de o que tem na minha bolsa, tá? Pra vocês. E aí, esse daqui... Esse aqui não pode ficar de fora. Mas eu acho que eu vou colocar ele... É, aqui dentro. Coloquei ele dentro, ó. Ficou perfeitamente. Aí, junto, eu coloco minha carteira. E depois eu coloco o... O tripé. Inclusive, já posso até tirar essas etiquetas aqui. Porque eu já vou usar, né? Já adianta meu lado. Se ela tivesse algum defeito, aí eu ia repensar. Mas como ela não tem, eu acho que eu já posso tirar e deixar ela prontinha pra amanhã. Porque amanhã é um dia de correria, sabe? E aí, eu não gosto de ficar caçando coisa pra fazer. Eu já tenho tanta coisa pra fazer. Nossa, ela veio com uns 10 etiquetas, gente. Que isso? Difícil essa etiquetinha, hein? Agora sim. Amanhã já posso usar ela. Eu vou deixar penduradinha ali pra ela ficar bonitinha. Ai, gente. Eu amei. Achei ela um modelo bem bonito. Mas eu tô vendo muita gente usando por aí, já. E eu comprei ela pra combinar com o meu tamanquinho de couro da luz da lua. Tcharam! Gostaria mais se ela fosse de couro pra durar tanto quanto o tamanco. Mas não vai durar. Olha, os dois são nesse tom de marrom mais escuro. Vai super combinar. Pra vocês, ela tá ficando até mais clara. Mas aqui, eu olhando aqui pessoalmente, ela é da mesma cor de sapato. Bem mais escura. Aí, eu vou escolher um lookinho pra usar com essas duas peças novas. E amanhã vocês vão ver o resultado desse look. Agora, nesse exato momento, eu vou lavar uma louça. E lavar o cabelo. Para que amanhã ele esteja limpo. Porque agora ele está só o pó da gás. Tá bom? Cá estou, meus amores. Fazendo as coxinhas. Confesso pra vocês que eu estou passada. De tanto que isso demora. Já fiz outras vezes. Já compartilhei com vocês, né? Mas a massa dessa vez foi minha mãe que fez. Ela fez massa de trigo. De mandioca, na verdade. Massa de mandioca. E ela me deu um pouco da massa. Eu fiz uma carne refogada bem rapidinho ali. E recheei. Ainda sobrou um pouco de massa. Mas eu guardei porque eu estou passada. Não aguento mais. Ficar fazendo coxinha demora demais. E eu tive que lavar muita louça. Então, eu fiz essa quantidade aqui para os meninos. Eu comecei fazendo risole. Que é assim, né? Teve muitas de vocês que falaram que não existe coxinha de carne. Que o certo é risole de carne e coxinha de frango. Mas, gente, aqui na nossa região, juro para vocês. Tem coxinha de carne, coxinha de pizza, coxinha de tudo quanto é coisa. Entendeu? Não é só coxinha de frango. Teve até algumas de vocês que falaram que a coxinha de carne é bolinho de carne. Mas, enfim, cada região é de um jeito. Aqui para a gente, coxinha de carne, coxinha de frango. Inclusive, quando você chega em um lugar para comer coxinha, eles perguntam. Você quer coxinha de quê? Porque tem a de frango e a de carne. Mas, mesmo assim, eu fiz um risole. O Rafa falou que não quer risole. Que coxinha para ele é assim. Então, eu vou fazer assim. Aí, eu coloquei dois ovos aqui, farinha de rosca. Eu vou empanar e vou fritar para ficar prontinha para a gente jantar. E depois eu ainda tenho outras coisas para fazer para me preparar para amanhã. Bom dia, bom dia, meu povo. Cá estou eu. Com meus cabelos todos cachados. Eu prendi, fiz um coque e dormi com ele cachado. Aí, ou com um coque. Aí, ele amanheceu assim. Achei que ficou bonito. Mas, eu vou prender. Mas, queria falar com vocês o seguinte. Já é uma hora da tarde. Treze horas da manhã. Estou dando bom dia porque é um novo dia por aqui. Mas, a verdade é que já é treze horas da tarde, gente. Sim. O que acontece? Eu acordei mais cedo. A gente acordou, dormiu, matou o sono, né? Acordamos, tipo, umas dez, dez e meia. Aí, eu dei café da manhã para o Rafael Leite, né? Com o Nescal e tal. Eu não sei o que aconteceu. O Rafael começou a passar mal. Eu senti dor de cabeça. A vontade de vomitar. E vomitou. E eu tinha me programado, né? Eu fiz unha, fiz cabelo. Fiz tudo para poder ir hoje fazer provador lá em Prudente, na cidade vizinha. E vocês sabem que funciona assim. Eu vou, o pai dele vai junto. E eles ficam lá no shopping passeando. Vai no cinema, vai comer. Vai fazer as coisas, passear um pouco, né? E ele fica super ansioso para poder ir. Toda semana, todo mês, quando eu vou, ele fica super ansioso falando que quer ir também. E hoje não está uma vibe, sabe? Queimou a luz do closet, estou com a luz só da penteadeira, por isso que está uma luz meio estranha. Bateu a ventania, caiu um vaso meu, que eu comprei. Ah, é um vaso lindo, quebrou de vidro. E aí, eu estou com uma sensação estranha, uma vontade de desistir, de não ir. E isso foi tudo na parte da manhã. Aí, agora, o Rafael, segundo ele, ele já está melhor. Mas, eu fico com medo dele passar mal. E aí, eu estou meio, eu não sei se eu vou, eu não sei se eu não vou. Está complicado. Ele disse que já está bem, que está tudo bem, que a gente pode ir. Mas, não sei, eu estou pensativa que eu estava me arrumando, entendeu? Eu parei tudo, porque eu já não sei o que fazer. E aí, eu queria compartilhar com vocês e dizer que não consegui gravar mais cedo por conta disso. E isso faz parte da minha realidade, porque eu sou mãe. Então, tem muita gente que fala assim, Ai, mas é só fazer assim, é só fazer assado. Não é só fazer assim ou só fazer assado. Quando a gente tem filho, quando a gente tem alguém que a gente é responsável, né? Aí, eu estou decidindo aqui, vou ver. Eu acho que vou esperar mais um pouco, porque eu tenho medo de forçar a barra aí com ele assim e chegar lá e ele ficar passando mal. Ou a gente ter que voltar antes mesmo de chegar lá, porque ele passa mal no caminho. Ou algo assim, porque é demorado para ir, é demorado para voltar e é demorado para fazer o meu conteúdo lá. E se a gente for e perder a viagem, vai ficar complicado para mim também, né? Porque eu posso ir uma vez no mês. E aí, eu teria gasto a minha vez. E aí, eu não vou conseguir ir depois. Ai, gente. Enfim. Conforme for rolando, eu vou compartilhando com vocês. Mas agora, nesse momento, eu acho que eu vou aguardar um pouquinho. Mesmo que a gente, se a gente for, a gente for mais tarde. Então, Rafinha, não sei. Ele está bem, diz ele que está bem, está até almoçando. Mas, e se piorar? Essa, eu quero esperar ele almoçar e ver se não vai passar mal. Cá estou eu, estou pronta. Decidi ir, gente. Por quê? O Rafael melhorou bastante. E eu perguntei para ele se ele queria ficar com a avó dele e o sorriso do menino abriu, assim. Aí, ele melhorou mais ainda. Preferiu ficar com a avó. Normalmente, ele não fica. Ele prefere ir. Ele chora para ir. Dessa vez, ele quis ficar. Eu vou gravar meus conteúdos, meus vídeos. Mas, eu vou preocupada. Quem é mãe aí, sabe como é que é. Eu vou tensa, preocupada. Eu vou lá. Vou gravar tudo que eu puder gravar o mais rápido possível para poder voltar para ficar com meu filho. E eu estou com pena, com dó dele. Mas, ele disse que está bem e tal. Eu deixei remédios com a avó. E, para ser sincera, a avó cuida melhor que eu. Então, vamos ver. Eu falei para ela, qualquer coisa ela me liga. E eu, qualquer coisa, pede um remédio. O que precisar. Enfim, a gente vai dando assistência de lá. O marido vai junto, óbvio. Porque ele vai dirigindo. E... Bora lá comigo, né? Fazer esse provador. E, vocês sabem, eu compartilho tudo com vocês. Até esses momentos difíceis. Enfim, estou aqui com o lookinho de hoje. Eu já mostrei para o looks da semana. Mas, só queria enfatizar que estou com a minha bolsa nova já. Olha, coloquei um lacinho nela que eu achei que trouxe um charme. Cobre aqui o meu tripé na marra. Tem um monte de coisa, gente. Tem... É... Maquiagem. Tem carregador. Tem fone. Tem microfone. Tem o tripé celular. Enfim, tem um monte de coisa. E eu combinei com o cintinho marrom da mesma cor. E o tamanho com o marrom da mesma cor. É... Esse tamanho que é essa bolsa é nova. São novos. O tamanho que é da Pé Quente Calçados e a bolsa é da Zara, tá? A calça, ela é antiga da C&A. Só que eu não tinha usado ainda. Eu estava falando no looks da semana que eu estou muito feliz de ter redescoberto ela. Eu queria uma calça dessa cor reta. Um azul bem escuro para combinar com o tom de marrom que eu acho super estiloso. Enfim, encontrei ela no meu guarda-roupa. Só que ela tinha um defeito. Ela tinha esse bolso descosturado aqui, ó. Ele ficava abrindo e aumentando meu quadril e minha barriga. Aí, o que eu fiz? Eu costurei ontem. Fiquei até as três da manhã costurando isso aqui, gente. Mas, bom, partiu comigo. Eu vou mostrando tudo para vocês no caminho. Bom, meu povo, cá está, ó. Comprei o energético, né? Porque eu não sou obrigada. Preciso de uma energia. Até porque ontem eu fui dormir muito tarde e acordei mais cedo. Nunca acordei tão cedo hoje, mas, né? Enfim, peguei esse daqui que eu nunca tomei. Monster. Porque ele é de melancia. Da última vez que eu fui, eu peguei o Red Bull, que eu costumo tomar sempre, de melancia e tal. Mas não tinha melancia, então eu peguei o tradicional e eu achei horrível. Então, eu vou tomar esse daqui dessa vez. Espero que funcione também para trazer uma energia aí, tá? Enfim, eu só tomo isso aqui quando eu vou gravar provador, gente. É a única vez da vida que eu tomo isso aqui. Não sou muito fã de ficar tomando esse tipo de coisa. Porque eu não gosto de trazer esse tipo de coisa para o meu corpo, para o meu organismo. Mas, enfim, né? Dessa vez vai ter que ser. E das próximas, provavelmente, eu sempre vou manter assim. Ajuda bastante. Eu fico bem, com bastante disposição, sabe? Para gravar. Chegamos. Para a brisa está todo sujo. Então, vocês ignorem os risquinhos no vidro. Mas ali, ó, fica o shopping. Já chegamos por aqui. Estamos esperando o sinal abrir. E eu vou direto na C&A. Não vou enrolar muito, gente. Nem na gravação de vlog, porque eu quero ser prática hoje, tá bom? Independente se esse vlog não durar muito, não tiver muito conteúdo hoje. Se eu não conseguir produzir muito para vocês hoje. Eu continuo amanhã, de boa. Cheguei aqui, meu povo. Estou toda descabelada. Eu desci do carro correndo. Estou sozinha. Mas eu fui estacionar e depois ele... Vem aqui para a C&A. Eu vou direto para a C&A. Não vou enrolando, não. Vou mostrar para vocês um pouquinho da vitrine, tá bom? A vitrine está focada nos jeans, né, gente? Porque é a semana do jeans, da C&A. Ai, tem camisa jeans, tem bermuda jeans, tem calça jeans, enfim. Não tem muita coisa, não. Acho que a vitrine daqui é bem vazia. E olha, deixa eu falar para vocês. Essa bolsa é muito top, cara. Normalmente eu venho com um monte de coisa pendurada no braço. Ai, amei. Agora vou entrar aqui e produzir conteúdo para vocês, tá? Vou ser bem direto. Depois eu continuo. Cá estou eu, dentro do polvorador da C&A. Estou até travando, porque eu estou com um pouco de fraqueza, gente. Devia ter comido, mas não tive tempo e também não tive vontade. Agora estou meio ruinzinho. Quando eu sair daqui do provador eu vou direto comer alguma coisa. Mas, enfim, olha só. Deixa eu mostrar para vocês. Tanto de coisa que eu peguei uma sacola cheia. E aqui, assim, você coloca tudo dentro da sacola, entendeu? Vai amassetando, morra. Ficando marrotada, enfim. Mas dá para dar. Eu vou tirar tudo, montar os looks aqui nesses cabideiros que tem. Nesses negócios ganchinho. Nossa, está travando muito hoje. Eu tenho que desenrolar mais para eu poder conseguir fazer esse conteúdo aqui. Sábado está lotado o shopping. E aí eu já estou meio, sabe, avoada. Junta tudo. Vou com a minha cabeça lá no Rafael. Eu vi umas criancinhas correndo aqui e já pensei. Ai, meu filho. Daqui a pouco eu vou ligar para minha mãe para saber se ele está bem. Mas é isso. Bora começar o provador. Essa parte é uma parte muito importante. Estou montando o tripé e vou começar a gravar o Reels primeiro. Antes de começar a gravar o provador. Então, assim, não é só o provador, gente. Tem vários conteúdos, inclusive lá para o Instagram. Me segue, tá? Vou deixar aparecendo aqui, arroba andreiaquery. Ainda continuo aqui no provador da C&A. Queria dar um spoiler para vocês, óbvio. Com esse lookinho aqui, ó. Bastante casual para o dia a dia. Tem um Q de elegância, né? Do jeito que eu gosto. E aí eu quis compartilhar com vocês. Porque olha o acabamento dessa camiseta, gente. Ela é de algodão peruano. O tecido dela é mais grosso, bem gostoso. Confortável, ao mesmo tempo fresquinho. Por ser de algodão. E eu estava na dúvida do tamanho. Ela já estava no meu carrinho. Esgotou o meu tamanho. Mas eu provei aqui a tamanho P. Quase que eu não provo. Porque eu achei que P ia ficar muito justo. Mas de olhar no cabide, eu já vi que ela tinha um formato maior, ó. Serve perfeitamente. Não ficou assim soltinha, descolada. Mas ficou arrumadinha do jeito que eu gosto. Uma camiseta mais estruturada, né? Para o dia a dia. Às vezes você quer usar uma calça jeans básica. Você coloca uma camiseta dessa. Já deixa o look mais arrumadinho. Porém, a calça não é tão básica essa daqui, tá, gente? Ela está no meu carrinho também. Só que eu estava meio assim de comprar. Estava até falando para vocês no vídeo de provador. Porque eu nunca tinha provado. Nunca tinha visto ninguém provar. Mas ela é belíssima. Já vem com essa faixa, com esse cinto. Essa favela bem bonita. Um tomzinho de bege que é super usável. Inclusive, eu tenho uma bem parecida da Riachuelo. E toda vez que eu uso, vocês perguntam de onde é. Então, essa daqui é muito parecida. A diferença é que ela tem a barra mais justa e mais comprida. Mas de resto, ela está perfeita. E olha que contraste. A camiseta eu peguei P. E a calça eu peguei 44. Normalmente, eu uso calça 42 e camiseta M. Vai entender. Por isso, é importante conferir os vídeos no YouTube de provador e etc. Para você se basear, né? Porque vai que você compra errado pelo site e já fica frustrado. E se comprar errado, dá para trocar. Inclusive, na loja física. Beleza? E cá estou eu. Finalizei o provador da C&A. Estou com duas peças que eu vou levar. Gente, esse tamanquinho. Quando chegar em casa, eu mostro para vocês. Eu gravei todos os looks com ele. Ele é super confortável. Eu já quero levar. E aqui, olha só. Tem um vestido que eu não consegui provar. Porque ele veio com o cinto. O cinto veio fechado. Não tem como tirar o cinto. Eles prenderam o cinto do lado. Que abre, gente. Que povo. Cabeça uca. Deu uma raiva. Porque eu achei ele lindo, lindo. Ele tem uns botões dourados. Um tom de bege. Tipo um chamise. Não consegui provar. E o cinto é naquele marromzinho que está tendência. Agora que eu estou usando hoje. Da mesma cor, inclusive. Queria tanto mostrar para vocês. Mas não deu. Porque o cinto não sai. E aí, ele não consegue passar pelo quadril. Nem por cima. Nem para o lado nenhum. Mas ele é belíssimo. R$79,99. Enfim, né? Vou sair sem provar ele. Devolver ele do jeito que ele está. Mas provei bastante peças lindas. Coloquei tudo aqui de volta na sacola. Separei o que eu vou levar. Porque eu vou trocar por outras peças. E partiu comigo o provador da Renner. Mas antes eu vou tomar um café. Porque eu estou morrendo de fome. Bom, mesmo sem o Rafinha. A gente veio tomar um café no mesmo lugar que a gente sempre vem. Que é um lugarzinho bem gostoso aqui. Deixa eu mostrar para vocês. E para quem quiser saber. Fica perto do Carrefour, tá? Para quem é aqui de prudente prudente. E a gente pediu a mesma coisa de sempre. Eu pedi o cappuccino duplo. Então ele é maiorzinho, assim. Com chantilly. O marido pediu sem chantilly. E a gente pediu uma porçãozinha de pão de queijo também. Mesmo sem o Rafinha aqui para comer metade. Quando a gente for embora, a gente vai levar alguma coisa para ele. Com certeza. Pãozinho de queijo. Chegou aqui. Vem uma porçãozinha. Quantos pães, amor? Oito? Oito unidades. R$11,00. Muito barato, viu? Porque na nossa cidade vem quatro e custa... Ah, vem quatro e custa seis. Mas é menor. Esse daí é uma delícia. Vimos na sessão de cozinha para caçar rodinha de pia, que a gente não tem aqui no Carrefour. Aí a gente vai caçar só rodinha de pia, pegar o todinho do Rafa e partir o caso. Olha o tanto suplar bonito. E, gente, olha essa cor. Que lindo. Para montar uma mesa posta. Esse daqui imitando uma palinha. Tipo uma renda. Top. Tem muita coisa legal aqui, ó. Muita coisa legal. Bastante coisa, inclusive. Tem uma sessão aqui toda de prato que está na promoção. Vou dar uma olhadinha. Só não vou conseguir gravar para vocês porque o meu celular agora, neste momento, está carregando. Como eu falei para vocês, hoje o meu foco é provador. Não posso gastar minha bateria. Já deu uma ligadinha para minha mãe. Rafinha está bem, graças a Deus. Aí eu já fico mais aliviada. Já até comeu. Está comendo bem. Enfim. Olha o tanto de prato lindo. Lindo, lindo. Eu prefiro os lisos. Mas olha que coisa linda. Olha só que top, gente. A gente veio comprar os pirakides aqui do Rafa e a gente está passando no autoatendimento. Eu estou levando só isso aqui. O marido, as duas caixas do pirakides para ele. Do todinho dele. E o autoatendimento. Eu achei top demais. Mas você mesmo passa, não precisa esperar tanto porque o restante está cheio de fila. Muito legal. Óbvio que não poderia faltar a minha passada pela Renner. Na verdade, eu vim fazer provador aqui, né, gente. E já estou vendo que a vitrine está bem belíssima. Bem romântica, tá. Tem muita gente que fala, mas você só mostra o que você gosta. Mas, gente, se é o que está na moda, olha só. Vê se eu tenho condição. Não tem. Está vendo que tem bastante alfaitaria, bermuda, algodão, peças estruturadas, listras. Cores clássicas. O azul marinho está super em alta. Olha que lindo. Enfim, eu vou entrar aqui para gravar para vocês o provador. Vou me concentrar. Depois eu volto para dar continuidade no vlog, como eu sempre faço. Olha onde estou. Riachuelo. Dei uma passadinha aqui. Vocês sabem que a gente também tem cupom da Riachuelo, né. E aí, de cara, eu já vi essa bermudinha que está super hypada. Ela é linda. O cinto também tem uma qualidade bem legal com a fivelinha dourada diferenciada. E o passante dela já é a prega, gente. Isso que eu gostei. Está toda desengrenhada aqui no cabide. Mas eu queria muito dar uma olhadinha e já está fecheando. Então, eu queria compartilhar com vocês esse momento. Ela tem um tecido bem fininho. E o que eu percebi é que o tamanho dela é menor, tá. Então, se você usa 42, você compra 44. Se usa 40, compra 42. Porque ela realmente vê um formato menor. E aí, eu estou dando uma olhadinha aqui com o marido. Mas só para matar a curiosidade. Outra coisa. Olha, essa bolsa linda. Muitas perguntaram se eu ia desfazer dela. Eu tenho. Ela é perfeita. Está disponível de novo. Olha lá, gente. Conjuntos. Eu precisava fazer um provador na Riachuelo. Porque a gente tem cupom. E vocês esquecem do meu cupom porque eu não gravo provador. Mas, por enquanto, estou sem coragem. Aliás, não estou com tempo. Faltam poucos minutos para fechar. Nem adianta ir para lá. Mas uma coisa que eu iria provar seria aquele conjuntinho lindo. Porque ele é um colete também. Ele tem um colete na parte de cima da bermuda marrom. É uma cor bem style. Venhamos jantar. E como não tem Rafinha, hoje a gente pediu o prato para dois. A gente pediu a costelinha suína para dois. Só que num restaurante diferente, tá? Não é hotback. O preço é bem melhor. Tipo, R$89,90. Vem a costelinha assim, ó. Com oito unidades de ripinha, né? De costela. Aí vem o acompanhamento que você pode escolher. Batata frita, mandioca. Mas a gente escolheu a batata recheada. Que é basicamente uma batata com creminho de batata por dentro. E mussarela e coberta com bacon, assim. E vem uma porção de arroz. E essa vai ser nossa janta. Com um pouquinho, óbvio. Olha só onde estamos, gente. Em Presidente Pitácio já. Na Orla, inclusive. Estamos passando bem aqui na frente. E vimos que tem o quê? Um circo. Sim, um circo na cidade. Quem mora no interior sabe o quanto isso aqui é legal. Quando chega um circo. E eu estou pensando já em trazer o Rafa, hein? Será que ele vai gostar? Esse aí é o circo. Bom, de qualquer maneira. A gente passou aqui na Orla. Porque a gente entrou por lá. Mas nós estamos a caminho de casa, tá? Chegamos. E quem chegou junto com a gente. Ou melhor, quem já veio recepcionarmos. Pipoquinha. O Rafa está lá na minha mãe. Eu vou lá chamar ele. Mas só queria dizer para vocês que a gente chegou. Eu estou bastante cansada. E que se der coragem, eu mostro para vocês. O que eu comprei da C&A hoje. Ou se eu não voltar, eu volto amanhã. Se eu não der coragem hoje, eu volto amanhã. Porque eu estou até atrapalhando o que eu estou falando. Eu trouxe para o Rafa KFC. Que ele ama. E aí eu vou ver se ele quer comer agora. Porque já está tarde. Não sei. Acho que ele já está jantando. Mas se ele não quiser, ele come amanhã. Eu vou ver como ele está. E amanhã eu volto para falar mais com vocês. Porque eu acho que hoje eu não vou conseguir mostrar nada não. Estou muito cansada. Bom dia. Bom dia, bom dia, bom dia. Novo dia por aqui. Domingo. E eu apareço aqui já com o meu mesmo pijamão da semana toda. Toda descabelada. Não pitei nem o cabelo, tá? Calma que eu vou explicar para vocês. Eu já acordei 11 horas da manhã. E eu já acordei revoltada. Porque a pia está cheia de louça. Esses meninos que eu tenho aqui não lavam um prato. Entendeu? O caso do Rafa é criança. Mas meu marido não. Ó. E ainda suja um monte. Então eu estou revoltada. Mas eu já acordei gritando o seguinte. Todo domingo agora. Eu declaro que todo domingo é meu dia de folga. Eu não vou fazer nada. Nada. Levantei da cama. Sentei no sofá. Fui assistir vídeo. Assisti um vídeo, pelo menos. Nenhum. Comecei a responder vocês no vlog que eu postei hoje. Comecei a postar no Instagram. Um stories no Instagram. Eu levo 30 minutos para postar. Não sei porquê que eu fico caçando o link. E se aquilo demora demais. E acabei perdendo muito tempo ali no sofá. Já são 2 horas da tarde. Pergunta se eu tomei café da manhã. Não tomei café da manhã. Não tomei ainda. E bateu uma fome. Eu vou fazer um lanchinho aqui para comer. Mas antes de mais nada tem que lavar essa pia de louça. É justo? Não é justo. Não me tirei o cabelo, gente. Mal escovei o dente lá no meu rosto. Entendeu? Então quando eu aparecer assim, parecendo uma doida para vocês. Vocês relevem, por favor. Porque é a realidade da senhora aqui. Mas hoje é dia de missa. A gente está decidindo se a gente vai. Meu Deus. É preguiça. É cansaço. Deus tem misericórdia. Deus me perdoa. Mas é cansaço. Ontem foi punk. E aí a gente está decidindo se a gente vai. Eu falei para o meu marido. A gente não foi semana passada homem. Então não sei não. Acho que a gente devia ir hoje. E do nada esfriou. Então já tem que pensar no look mais friozinho. Para o frio. Eu ia separar e compartilhar com vocês o desapego de calças. Que vocês estão me cobrando. E eu estou prometendo faz tempo. Lá no Instagram. Mas a luz do meu closet queimou. E aí para caçar roupa naquela escuridão não dá. O meu marido está vendo se resolve aqui. Mas eu acho que não vai resolver hoje. Vai ter que comprar uma lâmpada amanhã. Porque realmente não tem. A nossa é aquelas laflon. Então tem que comprar. Então eu não vou conseguir compartilhar não. Vão me linchar daqui a pouco. Eu só fico prometendo e não faço. E é isso. O que está rolando aqui no domingo, gente. Quem sabe que eu só compartilho a realidade, né? Eu vou ser sincero para vocês. Eu declaro que domingo seja o meu dia de folga. Eu não queria fazer nada. Nem sequer lavar a louça. Mas como eu sei que vocês gostam muito dos domingos nos vlogs. Principalmente do look da missa. E também um pouquinho do que rola por lá. Eu decidi que eu vou continuar gravando o vlog no domingo. Mas vai ser isso aqui, ó. Entendeu? Vai ser isso aqui, ó. André descabelado. André de pijamão. Lavando a louça. Assistindo o vídeo no YouTube. E depois só se arrumando para ir para a missa. Estamos combinadas? Espero que sim. Porque é a realidade. No domingo eu gosto mais de procrastinar mesmo. E é um direito nosso, né? O almoço que acontece. Os meninos esquentaram um restô que estava na geladeira. E como eu falei, eu vou comer um lanchinho qualquer. Eles esquentaram o restô. Aí desocuparam o panela. E aí, quem que vai lavar essas panelas aqui? A mamãe, né? Eu. Só sobra para mim. Então, eu vou lavar uma loucinha aqui rapidinho. Tcharam! Loucinha lavada. Está aqui para guardar. Deixar escorrer um pouquinho. Mas lavei. O importante é que está tudo limpinho agora. E eu vou procurar alguma coisa para comer. Acho que eu vou fazer um lanchinho mesmo. Já que no meio de semana eu estou tentando evitar pão, principalmente. Coisas mais não saudáveis. Eu falei, né? Sábado e domingo eu já saio dessa rotina aí. Tanto que ontem, no shopping, vocês viram que eu comi. Mas, para falar a verdade, eu só comi. Só fiz uma refeição. Então, tá bom. Mas, hoje, eu ainda não fiz refeição nenhuma. E eu vou comer um lanchinho de pão, salame e mussarada. Do jeito que eu gosto. Não é porque é domingo que a gente não pode arrumar a cama, né? A gente está aqui arrumadinha, bonitinha. Arrumei do jeito que deu. E o marido está aqui no closet tentando dar uma consertada na luz. Para eu, pelo menos, me arrumar aqui nesse closet. Não reparem a bagunça. Tá funcionando agora? 80%. Olha como está escuro, gente. Ela está fraquinha, quer ver? Só para vocês verem. Eu vou acender ela. Ela está bem fraquinha. Agora, temos um pouquinho de luz. Mas, ela está bem fraquinha. Para se arrumar, é ruim. Dá para já caçar minhas calças ali. Mas, agora, já passou muitas horas. Estou com preguiça. Deixa para amanhã mesmo. Eu falei para vocês. Não se empolguem com esse negócio meu de fazer uma dieta. Porque, pode ser que eu comece num dia e no outro eu já desista. Gente, não é fácil. E, outra coisa. Não é uma coisa permanente. Eu não vou deixar de comer o que eu gosto para o resto da minha vida. Porque isso não vai me fazer feliz. Entendeu? Então, sim. Fiz aqui um lanchinho de salame com provolone, que eu gosto. E pão. Eu amo pão. Uma coquinha zero. Teve gente que falou que eu tenho que parar de tomar coca. Porque coca não é bom para a saúde. Eu sei que não faz bem para a saúde. Mas, vamos aos pouquinhos. Vamos aos pouquinhos, tá? Se não cortar tudo de uma vez, a gente fica... Eu entro em depressão. Então, calma. Eu estava vendo aqui, ó. Eu comprei esse aqui. Eu não comi nenhum, tá? Meu marido comeu dois hoje. E eu não comi porque, né? Eu falei, ah, deixa para o fim de semana. No caso, eu ia comer ontem, sábado. Mas, eu também não comi no sábado. Vou comer um hoje. Mas, eu estava pensando. Gente, por que eu sofro tanto? Por que a mulher sofre tanto, né? Meu marido comeu dois. Não faz nem cosquinha nele. Isso é injusto. Isso é muito injusto. Enfim, sem ficar reclamando. Vou comer meu pãozinho, assistir um videozinho no YouTube. Só para vocês terem uma noção, agora já é quatro horas da tarde. Quer ver, ó? Alexa, que horas são? Boa tarde, Andrea. São 16h09. 16h09 já, gente. Então, o jejum intermitente hoje rolou. E mais tarde, eu volto para a gente se arrumar para ir para a missa, ok? Amigas, a bruxa está solta aqui em casa. Vocês acreditam que queimou a luz da minha sala? Por isso que eu estou só com o spot. E aí, eu fico meio amarela aqui. Estou aqui no sofá. O marido está lavando o carro. E está frio. Meu Deus, como está frio. Do nada. Não sei por quê. Aí, eu estou aqui com o meu kit anti-estresse. Eu já até mostrei para o meu marido. Está vendo essa caixinha aqui bonitinha de coraçãozinho? Que eu comprei na Cacau Show. Olha do que ela é recheada. De anti-estresse. Não é pílula, gente. É chiclete. É chiclete. Ha, ha, ha. Tem os meus favoritos. Tem aqui de melancia também, ó. Que é da marca Fini. E aí, Babalu. Enfim, tem de uva. Tem de tutti-frutti. Tem de morango. Que são os meus favoritos. E eu gosto de majigar. Acabo com a minha ansiedade também. Enfim, estou assistindo o Camila Camiole. Olha, deixa eu mostrar para vocês. Adoro os vlogs dela. Acho que até me dá uma estimulada, assim, também. Para produzir meu conteúdo. Deixar ela bem natural, verdadeira. Gosto muito o conteúdo dela. E eu só queria dizer para vocês que está frio para caramba. Eu estou morrendo de preguiça. Zero vontade de ir para a missa. De me arrumar. Mas eu pedi para Deus. Ele falou, não vai. E aí, eu vou me arrumar agora. Para ir para lá. Bom, meu povo. Cá, estou prontíssima para ir para a missa. Eu tomei um banho. Não lavei o cabelo, tá? Deixei do jeito que estava ontem. Só lavei a franja para disfarçar, que já ajuda muito. Fiz uma make bem de boa. Deixa eu tocar o batom aqui. Falando nisso, queria falar para vocês sobre esse batom. Então, vocês sempre perguntam qual que é. Olha que nude lindo. Nude lindo, né? Ele é da Mari Maria. É a cor. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver aqui. Show. É difícil de ler porque é uma letrinha bem pequena. E eu não enxergo muito bem. Olha, ele é esse modelinho bonitinho assim. Olha, o nude. O nude perfeito. Principalmente para mim. Gosto bastante. Ele substituiu um outro que eu tinha que esgotou, que acabou. Que eu usei até o final. E também queria falar sobre esse conjunto que já me perguntaram onde eu comprei. Que é o anel e o brinco. Eu comprei no Instagram. Eu gravei um vídeo de comprinhas e mostrei nesse vídeo de comprinhas. E compartilhei com vocês o link, inclusive. Então, dá uma conferida aí no canal. Tenta encontrar, porque eu realmente não me lembro o nome da loja, sabe? Tô colocando aqui uns acessórios, uns anezinhos assim. Brinco apenas. Conjuntinho, né? E vou colocar um casaco. Esse tá frio. Ah, vou colocar meu relógio. Deixa eu ver um relógio que eu vou. Ó, eu vou com o mesmo combinho que eu fui ontem. Que é esse relógio da Saint Germain. Um dos favoritos. Olha que lindo. Vou fazer um vídeo falando um pouco mais sobre os relógios da Saint Germain. Eu tô prometendo e nunca faço, né? Mas eu vou fazer, prometo. Mais uma vez. Colocar aqui. Já vou mostrar pra vocês o look na frente do espelho. Acho que não vai ser spoiler, porque já vai ter saído aí no canal. Se Deus quiser, né? O vídeo de looks da semana. Mas esse é o resultado dos meus acessórios. Look do dia. Um look mais quentinho, porque esfriou do nada. E eu coloquei esse casaquete que eu tô estreando. Eu coloquei o look a partir dele. Eu gravei tudo pra vocês no looks da semana. Então, eu não vou ficar repetindo aqui, senão não faz sentido também pra mim. Mas eu queria falar pra vocês que começou a chuviscar. Não gosto de sair na chuva, mas a gente vai, entendeu? E também tá frio. Aí, por esse motivo, eu tô usando o casaquete. Enfim, lookinho pronto. Partiu o missa. O que eu consegui eu gravo pra vocês. Inclusive, a nossa janta. Porque provavelmente a gente vai passar em algum lugar pra comer. Eu fiz arroz pra janta. Pra jantar. Na verdade, não é pra jantar. Eu fiz hoje pra esquentar amanhã no almoço pros meninos. Então, já pra jantar ao meu lado. Mas a gente vai comer alguma coisa fora mesmo hoje. E aí, amanhã a gente volta pra nossa rotina normal. Beleza? Partiu com a gente. E aí, amanhã a gente vai comer. Tá comendo uma cenoura? Pega outra aí. Pega outra aí pra eu ver. Vemos comer um reviro. Já chegou aqui a salada. E a gente tá tirando uma onda com o Rafael. Que ele pegou uma cenoura. Vem cumprir e tá comendo. Aí vem farofinha também. Tem pimenta que eu gosto. E daqui a pouco vai chegar o reviro. Reviro com ovos, né? Vai ficar tudo pra mim os ovos. Olha só. Pra quem quiser saber, reviro é basicamente isso aqui, ó. Arroz, feijão, linguiça e carne. Tudo misturado. Aí você come assim, ó. Na saladinha, entendeu? E ainda vem o zoião. E a tubaína, que é o guaraná daqui. Bom, meu povo. Cá estamos em casa já. E o Rafa foi dormir. O marido tá no computador. Fazendo uns bióis. Resolvendo os bióis dele. E eu vim aqui pra finalizar esse vídeo. Eu pensei, vou finalizar por aqui. Não vou ficar enrolando muito. Porque eu não quero que esse vlog fique imenso. Como os outros. Mas, eu me lembrei que eu tinha prometido pra vocês. Que eu ia compartilhar o que eu comprei no shopping, né? Sim, gente. Eu levei, na verdade, peças pra trocar na C&A. E levei peças pra trocar na Renner. Certo? Porém, contudo, todavia, na Renner eu fui esperta. Lá tem essa opção. Você pode devolver na loja física. Pra não ter que esperar, né? Embalar em correio, levar, etc. Você pode devolver na loja física. E você pode pegar o vale pra você comprar novamente pelo site. Entendeu? Então, eu fui esperta. Por quê? Eu vou ganhar dos dois lados. Eu vou ganhar porque eu vou comprar com meu cupom. Então, eu ganho a comissão. E, ao mesmo tempo, eu ganho desconto quando eu compro online. Por exemplo. Pra vocês terem uma noção. Eu já comprei. Aproveitei o cupom que tava 20% ontem mesmo. Lá no shopping eu finalizei a compra. A única coisa que eu não consegui fazer pra tirar na loja. Porque eu nem sei se a Renner tem essa opção. Mas, independente daquela loja lá do shopping. Ela é meio complicada pra retirar lá. Então, eu fiz a devolução lá. Peguei o vale. E comprei online. Pra eles entregarem aqui na minha casa gratuitamente. Não paguei frete. Então, valeu muito a pena. Por quê? Eu devolvi três peças. Eu devolvi aquela camiseta com a estampa divertida. Que muitas de vocês vão ficar enlouquecidas quando souber que eu fiz isso. Mas, o que acontece? Depois de uns dias eu fui provar ela. Eu senti que ela ficou muito volumosa aqui em cima. E eu gosto de usar em sacada. Metade da estampa fica escondida. Porque ela é bem descida. Ela começava mais ou menos aqui. Então, eu optei por devolver ela. Não porque eu não gostei. Mas também porque eu achei que ficou muito grande em mim. Aquele tamanho G. Eu acho que o M ficaria melhor. Então, eu acabei devolvendo ela. E também devolvi a saia midi preta. Nossa, por que você fez isso? Calma. Calma que eu vou explicar. A saia midi preta pressada ficou certinha em mim. Certinha. E o dia que eu provei. Que eu comprei. Eu tinha conseguido ali dar uma diminuída nas minhas medidas. Porque eu estava com bastante retenção de líquido. E eu perdi essa retenção de líquido. Então, depois de uns dias. Recentemente, quando eu fui provar. Eu senti que ela estava muito justa aqui na cintura. E apertando muito. Inclusive, na barriga aqui. Ela estava perdendo as pregas. Então, eu devolvi com o intuito de pegar o tamanho maior. Calma. Calma. E também. Devolvi o casaco que eu comprei errado. Lembra que eu comprei o casaco tamanho GG da Blue Shield? Então. Aí eu fui e comprei o G. Antes que eu tivesse que devolver para não ficar sem. Então, eu comprei o casaco G. Já até pendurei ele aqui. Mostrei para vocês em algum momento aí. Desse vlog ou do vlog passado. E o GG eu troquei. Então, eu devolvi três peças. E em compensação. Três peças de um valor significativo. Porém. Na verdade, a camiseta foi R$59,90. Eu paguei nela. Enfim. Eu devolvi três peças. E comprei quatro. Online. Porque o preço que eu peguei de volta das três peças que eu devolvi. Deu para comprar três peças de um valor legal. Entendeu? Por conta dos 20%. Vale muito mais a pena. É isso que eu quero dizer. E aí, essas peças que eu peguei online vão chegar. E eu vou gravar um vídeo para vocês específico de comprinhas da Renner. Juntamente com algumas outras peças que eu já estou de olho. Quando eu comprar. E assim vai. Mas eu vou compartilhar com vocês o que eu peguei na C&A. Porque na C&A não tinha essa opção do Vale. Pelo menos para mim não tinha. Então, eu devolvi três peças também. E peguei outras três peças. Cada um no seu lugar. Eu gravei vídeo de comprinhas para vocês. Não, não gravei. Ah, agora que eu lembrei. Essas três peças que eu devolvi, eu nem cheguei a mostrar para vocês. Eu mostrei aqui no vlog. Acho que eu mostrei no vlog, né? Então, vamos lá. No lugar da calça preta com cinto, eu peguei essa calça jeans. Ficou elas por elas. Eu não tive que inteirar nada. Então, ó. Eu peguei essa calça jeans. Essa calça jeans é tamanho 46. Eu mostrei no provador. Quem estiver assistindo o provador. Quem for assistir ou quem já assistiu. Vai saber do que eu estou falando. É da marca ISK. E eu fiquei inacreditada que essa calça veste tamanho 46. Gente, ela é muito pequenininha. Se eu comparar com as minhas calças 42, vocês vão ver que ela é pequenininha. A modelagem dela é pequenininha. Então, eu peguei 42, meio que, ah, eu vou levar. Peguei 46, meio que vou levar para provar. Mas nem olhei o tamanho. E quando eu fui entrar no provador, que eu vi 46, eu falei, ué, essa calça 46 não parece. Mas ela veste lindamente. Ela é maravilhosa. Ela é bela. Ainda bem que eu não comprei pelo site, né? Se não, eu ia comprar o 42. Ela tem essa fenda na barra. Se vocês quiserem ver como ela veste no corpo, é só assistir o Luxo no provador, tá? Ela tem bolsa, ela tem essa cintura alta. Nossa, ela é muito linda. Ela veste muito bem, ó. Atrás ela é assim. O que faz ela ser belíssima é o jeito que ela veste. Ela é uma Wide Leg Slim. Cintura alta, solta no corpo com barra ampla. Tá escrito aqui, ó. O tamanho 46. Mas foi o que serviu. O que importa é isso. Eu peguei essa blusinha que eu já tinha provado ela em um outro provador. Mostrei pra vocês. E aí eu deixei ela lá, mas eu pensei, vou comprar online. Quando eu fui comprar online, não tinha mais o meu tamanho. Eu encontrei ela no site, encontrei o link, mas já está esgotado o meu tamanho. Que é o tamanho M. Mas no vídeo de comprinhas da C&A, vocês vão ter conferido aí o link dela. Dá pra você entrar e tentar ver se tem o seu. A calça foi R$149,90. Nela tá descrito aqui, ó. Deixa eu ver. R$149,90, exatamente, ó. R$149,90. Tá vendo? E essa camisa aqui, se eu não estiver enganada, na hora que passou no caixa também saiu por R$149,90. Mas aqui ela tá descrita como R$159,90. Ela é M e ela é uma camisa porque ela tem botões, tá vendo? Fora, fora. Nesse tom de verde, que eu não preciso nem falar pra vocês que eu tô apaixonada, né? Que é o verde militar, verde musgo. Eu costumo chamar de verde musgo, mas o povo chama de verde militar, ó. Ela é assim, bem bobo, com esses babadinhos. Tem uma textura de poá, vocês conseguem ver? E ela é transparente, ó. Bem transparente. Eu tenho que usar com a minha blusinha, segundo a pele. Manguinha comprida. Cadê? Tá vendo? Só que não é com lastex no punho. Ela é assim, ó. Belíssima. Linda, linda, gente. Perfeita. No vídeo, de comprinhas também da C&A, eu vou provar certinha no corpo, mas eu já mostrei pra vocês em um provador. E, como eu falei, era uma blusa que eu queria. E, por fim, como foram três peças que eu devolvi, eu peguei três peças, com uma pela outra. No lugar da camisa branca, eu peguei a camisa verde. No lugar da calça preta, eu peguei a calça jeans. E no lugar do quê? O que mais que eu devolvi da C&A? Ah, uma calça jeans. Eu levei também pra trocar uma calça jeans, que ela é linda. É uma calça skaters, que fala. Eu ia até pegar ela, novamente, porém, não tinha. Eu achei que ela ficou justa no quadril e na barriga. Aí eu falei, ah, não vou ficar com ela, porque ela vai ficar marcando e eu vou ficar com vergonha de usar. Então, eu devolvi, apesar dela ser linda, com o intuito de, no futuro, comprar 44. E peguei no lugar esse tamanquinho. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Gente, ele é belíssimo. Eu fiz o provador da C&A todinho com ele. Eu ia comprar ele pelo site, mas ele esgotou no dia que eu fui comprar. E eu fiquei bem decepcionada, porque eu tava... Sabe quando você coloca uma coisa no carrinho e fica checando todo dia pra ver se tá lá ainda? Foi o que aconteceu. E aí, quando eu fui comprar, finalmente, não tava lá mais. É, ele é lindo. Não tem muito o que dizer, não. Só que ele é lindo e que calça muito bem, super confortável. Eu fiz o provador da C&A todinho com ele e não cansei, não sofri. Deixa eu mostrar pra vocês, né, ó. Ele tem esse lacinho transpassado. É nesse rosê queimado. Que mais parece o meu nude, sabe? Bem pertinho, assim, do meu pé. Ele dá one self. Tem um nozinho com laço. Ele tem esse bico mais arredondado, bem delicado. E ele tem saltinho. Olha esse saltinho. Douradinho. Belíssimo. Coisa mais linda. E ele foi... Deixa eu ver se tem preço. Aqui, ó. 149,99. Eu troquei pela calça. A calça também custava 149,99 no site. Só que o engraçado é que eu comprei a calça com desconto. É que as outras peças foram mais caras, né? Por exemplo, a calça com cinto da Mindset, ela custava 179,90. E aí, eu troquei pela calça de 149,90. Então, um valor foi abatendo outra peça e acabou que eu não paguei exatamente nada. Só troquei. Amei, porque eu peguei coisas que eu realmente vou usar, que eu realmente gosto. E, assim, ainda estou em busca da minha camisa branca. Mais uma vez, não deu certo. Porque aquela camisa cropped com lastex na barra fica subindo e ia me incomodar. Mas, assim que eu encontrar a minha calça, a minha camisa branca pra usar no verão, inclusive com as bermudinhas, eu compartilho com vocês e já compartilho essa dica. Eu já tô de olho em outra. Vai ser minha terceira tentativa e se der certo, eu falo com vocês, tá? E pra finalizar o nosso vlog de hoje, só queria dizer que estou muito grata. Amo ir pra igreja, amo pra missa, amo compartilhar com vocês um pouquinho da palavra. E hoje o padre falou sobre fazer aquilo que você prega, basicamente, né? Demonstrar que você realmente tem fé. Não adianta você só ficar falando, mas você tem que colocar em prática. Praticar a sua fé. Como seria isso? Ajudando o próximo, sendo bom, né? De coração e nas suas atitudes também. E sempre tentar seguir ali a palavra de Deus. É basicamente isso. E eu amei a palavra de hoje, porque realmente tem muitas pessoas por aí que só falam Ah, eu creio em Deus, eu vou pra igreja, eu sou crente, eu sou católica, enfim. Eu sou cristão. Mas não prega, né? Aquilo que fala. Porque fala que faz, fala que é. Vai na igreja. Bate ponto na igreja, tá lá. Mas não faz o que Deus espera da gente, né? Então, fica aí essa questão pra se pensar. Tô tirando a blusa que tá me dando calor. E também queria aproveitar, antes de finalizar o vlog, e falar pra vocês que olha meu rosto. Já não tá mais aquela ruguinha aqui, tá vendo? Aos pouquinhos ele tá fazendo efeito. Mas aqui ainda tá meio ruim. Lembrando que tem retoque depois de 15 dias, né? O nosso Botox. É isso, amores. Mais pra frente eu vou atualizando vocês sobre esse assunto. Um super beijo pra vocês. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Corta para o Pipoca. Fulgado. Deitando em cima da minha sacola das comprinhas da CA. Coloquei as comprinhas aqui, ó. Conforme eu fui mostrando pra vocês. E ele simplesmente chegou aqui e deitou em cima da minha sacola de papel. E o duro que eu queria essa sacola pra fazer vídeo, Pipoca. Sai daí, sai. Sai, bonito. É, lindão. Fala tchau. Até parece.